Olá amigo, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. E como prometido, hoje eu verei se o MuseScore, as partituras do MuseScore 3, tem alguma incompatibilidade com o MuseScore 4. Vamos lá, já vou abrir aqui a partitura para a gente ver, conferir juntos se há alguma incompatibilidade. Vamos nessa. Então eu já estou aqui com o MuseScore 4 aberto. Eu fiz o download de uma partitura de um trabalho que eu fiz de uma música que um aluno pediu. E vamos ver que no computador eu tenho dois computadores, então o outro computador eu utilizo o MuseScore 3. Ele é um pouquinho mais antigo e o MuseScore 4 não funcionou, acabou não funcionando. Então eu faço as partituras no MuseScore 3 e passo aqui para esse computador novo, aqui onde eu faço as gravações. Então a gente vai ver juntos se está tendo algum tipo de incompatibilidade. Deixa eu olhar aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá em download. Está aqui, detalhes. É uma música do Roberto Carlos que eu tirei para um aluno. Então vamos lá, vamos conferir. O arquivo foi salvo pela última vez em MuseScore 3.6. Olha que interessante. Por favor, note que a aparência de sua partitura mudará devido a melhorias que fizemos nas configurações. Ou seja, vamos ver se vai ter alguma incompatibilidade, porque nos outros casos não melhorava não, bagunçava tudo. Então vamos ver aqui. É, aqui parece que não teve nenhum tipo de incompatibilidade, não. Está exatamente do jeito que eu escrevi no MuseScore 3. Isso é uma ótima notícia. Então os trabalhos que você já fez no MuseScore 3, você não vai perder passando para o MuseScore 4. Espero eu. Pelo menos esse aqui não teve nenhuma incompatibilidade. Deixa eu colocar aqui para tocar, para ver se está rolando tudo normalmente. Vamos lá. Isso, deixa eu só tirar o metrônomo aqui e abaixar um pouquinho o andamento. E aí galera, o que aconteceu? Quando eu fui mudar o andamento, eu vi que mudou totalmente em relação ao MuseScore 3. Como eu tinha dito no vídeo anterior de MuseScore 4, eu vou estar aprendendo e passando aqui para vocês. Rapaz, eu tomei uma surra aqui para mudar o andamento, mas eu descobri como que se muda o andamento. Então vamos lá. Mas está bem diferente. O MuseScore 3 eu achei que estava melhor. Era mais simples de mudar. Mas por enquanto é a maneira que eu sei mudar o andamento aqui no MuseScore 4. Eu aprendi e vou estar compartilhando aqui com vocês. É o seguinte, a gente seleciona o compasso aqui. Eu já tomei uma surrinha aqui e já vou ensinar para vocês como que é. Clico aqui em andamento e clico aqui. Nesse aqui agora é que eu vou editar o andamento. Por exemplo, vamos botar aqui no andamento 85. Aí eu clico ali e digito no próprio andamento. Se eu quiser deixar esse andamento aqui invisível, que eu não gosto dessa marca aqui aparecendo, eu seleciono ele e clico em F8. Aí aparecem essas opções aqui. É só colocar aqui de marcar o visível, que quando você for imprimir, ele não vai aparecer isso aqui. Então agora vamos tocar aqui para ver se o andamento mudou. Depois dessa surra toda que eu tomei, lógico que eu cortei o vídeo, né? Porque eu fiquei um tempo aqui, pessoal, para conseguir mudar esse andamento aqui nesse programa novo. Eu achei que no MuseScore 3 era bem mais simples. Eu tinha uma opção ali. Depois eu vou procurar com calma. Mas se essa opção estiver em algum lugar diferente, depois eu mostro para vocês. Vamos dar o play aqui. Agora mudou o andamento. Tá, então quanto a isso, a questão da incompatibilidade, não teve problema algum. Mas eu acabei descobrindo que a mudança de andamento no MuseScore 4, na minha opinião, ficou bem mais complexa. Mas é daquele jeitinho ali que eu mostrei, né? Que dá para você conseguir mudar o andamento. Então esse foi o vídeo. Como eu falei, eu vou estar trazendo mais vídeos de MuseScore 4. Vou estar aqui aprendendo e compartilhando com vocês. Tá bom? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho